Minas tem um banco que não é de um dono, é de cada mineiro, de cada um que coloca seu suor em um negócio e luta para ele dar certo. É o banco de cada um que busca um novo e acredita no amanhã. Para esses empresários, mais que oferecer crédito, apostamos juntos. É o banco de cada cidade e de cada empresa que transforma a vida ao seu redor. Para elas, mais que financiamentos, levamos soluções. Minas tem um banco que, mais que banco, é desenvolvimento. Pronto para o futuro e aberto para apoiar todas as empresas. Um novo banco, com 50 anos de compromisso e a cada dia mais preparado para realizar projetos de vida com você. DTNG. O banco que realiza com você. Governo de Minas. Bem-vindo a mais uma edição do BDMG em Rede. Para abrir ruas e avenidas, construir um prédio, iniciar uma atividade industrial, são necessários muitos estudos. Entre eles, o topográfico, que é exatamente a descrição minuciosa de uma área específica. Os egípcios utilizaram a técnica para construir suas pirâmides e nos projetos de irrigação. Ciência milenar, a topografia hoje lança mão das mais avançadas tecnologias. As empresas especializadas investem cada vez mais para conseguir atender com precisão cada cliente. Cícero decidiu trocar de emprego. A possibilidade de trabalhar em campo, aliada à proposta salarial e à tecnologia de última geração, chamaram a atenção do topógrafo. Meu salário hoje aumentou em média 40% e principalmente trabalhando com as melhores tecnologias. Hoje foi uma oportunidade para mim estar aprendendo a que alinhar a teoria com a prática. Paulo era operador de telemarketing, mas resolveu apostar em uma nova área. Fez o curso técnico e agora é auxiliar de topografia. Desde o início, a intenção mesmo já era para a classificação mesmo como topógrafo. Para o futuro também pretendo concluir engenharia agrimensora ou curso técnico em agrimensura também. Paulo e Cícero são apenas dois dos 100 empregados da Mirante Topografia. A empresa, que atuava apenas com a topografia convencional, hoje oferece serviços como a ecobatimetria, que possibilita estudos hidrológicos e oceanográficos. Em 2011, passou a utilizar a tecnologia Laser Scan 3D para serviços em mineradoras. Para agilizar ainda mais os trabalhos, adquiriu um GPS. O GPS é um equipamento que permite georreferenciar cada cena escaneada em campo. Isso faz com que o trabalho de escritório e de campo seja muito mais agilizado. Isso representou mais ou menos uns 10% de acréscimo do faturamento da empresa. Tornou possível um aumento da produtividade em mais de quatro vezes. O GPS, juntamente com três veículos, foram adquiridos após financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Da decisão de tomar esse empréstimo até a transferência desse recurso, efetivamente, devem ter se passado mais ou menos uns 7 dias. Então foi bem rápido, foi bem tranquilo esse empréstimo. Quer saber mais sobre as soluções financeiras que o Banco de Desenvolvimento tem para a sua empresa? Acesse bdmg.mg.gov.br ou ligue 3219-8000 de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde e fale com um de nossos atendentes. O BDMG também é cultura. O projeto Quatro Cantos Coral na Praça já está com as inscrições abertas para a temporada 2014. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro do ano que vem. O regulamento e as fichas de inscrição já estão disponíveis no endereço eletrônico bdmgcultural.mg.gov.br. Outras informações pelo telefone 3219-8486. Ponto final desta edição. Eu volto na segunda-feira, 5 para as 9 da noite. Até lá! Legenda Adriana Zanotto